Finda-se mais um ano, é chegado o momento de mais uma vez refletirmos sobre nossas vidas. Enfrentamos crises, dificuldades, mas com a parceria da população e o comprometimento dos cidadãos que acreditaram em nossa proposta de transformar Tarauacá numa cidade mais bonita e melhor. Estamos dando ao nosso município um novo rumo. Por isso, é chegado também o momento de relembrarmos o nascimento do nosso Criador. É Natal Natal é tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo o que a cerca. É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre que nasceu na manjedoura para nos fazer entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui. Que este 25 de dezembro traga raios de luz, que ilumine o seu caminho e transforme o seu coração a cada dia e que você possa lembrar que o Natal está muito além do que um simples presente. É um dia de renovação, restauração e, acima de tudo, comunhão entre a criatura e o seu Criador. Aleluia Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Um feliz Natal e um próspero 2008, são sinceros votos do prefeito Vando Torquato e toda a sua administração municipal para toda a comunidade tarauacaense. Feliz Natal e um 2008 maravilhoso.